Fala aí galera dos meme, então vamos trazer aqui pra vocês notícias e informações do Baby Doge Tudo que tá acontecendo aí com o nosso meme coin aí Então hoje ele tá cotado é a 42 aí com uma pequena valorização de 1% aí pós queimas A gente sabe que ocorreu a queima, a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo das queimas do Baby Doge Tudo que aconteceu e também vamos falar aqui da senhora Binance O que anda acontecendo com a Binance, tá muito estranho pessoal Então já deixa o dedo no like aí, primeiramente peço isso que você deixa o dedo no like E se inscreva aqui nesse canal para não perder nada de informações sobre o nosso criptoativo Baby Doge Então vemos aqui que a capitalização do mercado do Baby Doge é de 671 bilhões de dólares pós queimas A gente sabe que a Baby Doge ontem colocou no seu Twitter a queima de 4.8 quadrilhão de tokens meme da Baby Doge Então isso quer dizer que seu supply circulante vai diminuindo aí conforme vai passando os meses Cada mês de aniversário da Baby Doge o desenvolvedor do token vai lá e queima uma quantidade grande de Baby Doge E essa quantidade aí surtiu no gráfico aí 20 milhões de dólares a menos de Baby Doge em circulação Então o valor de 4.8 quadrilhão está cotado em 20 milhões de dólares Então é muito interessante isso Todo mês o desenvolvedor do token está fazendo isso até enterar o primeiro ano de aniversário E depois daí em diante a gente não sabe o que pode acontecer Como que vai ser feita as novas queimas do ativo Baby Doge Também ele deixou aqui para a gente a hash da queima Então a gente apertando aqui na hash da queima a gente vai ver aqui aonde foi queimado E está aqui pessoal Burn token Tokens queimados 4.8 quadrilhão.800 trilhões de tokens Está tudo queimado aí Abrindo aqui apertando aqui novamente A gente vê que vai dar no contrato atual do Baby Doge Então esses tokens estão fora do mercado Isso mesmo eles estão fora do mercado Não constam mais aí como supply do ativo E a gente pode conferir isso aí que na MuScan ainda não atualizou Mas a gente vindo aqui na Koengeko A gente tem algumas informações da circulação diminuiu agora pessoal Está vendo aqui Antes era 162 Agora ficou 159 quadrilhões de tokens Porque o mais preciso que a gente tem aqui Sobre o ativo Baby Doge Sobre circulação de tokens Sobre o supply que era no começo Sobre a capitalização Infelizmente E felizmente né pessoal Só aqui na Koengeko A gente consegue ter essa informação Até o ranking atualizado 121 ainda Escrita ou moedas Porque na KoenMarketCap Ainda não conseguimos ainda nada atualizado Eu vou mostrar aqui para vocês Que lá na KoenMarketCap não adianta Galera está tudo errado lá Eu não sei o que está acontecendo E a gente vai entrar nisso também agora E vai falar um pouco sobre a Binance Então está aqui Eu estou aqui no site da KoenMarketCap.com Onde a gente sabe que a Binance A senhora Binance é dona Desse site da KoenMarketCap Aonde Atrai muito investidores aí Do mercado de criptomoeda Muito mesmo pessoal E aqui está tudo errado E não corrigiram O ranking está todo errado Se a gente comparar com Koengeko O ranking da Baby Doge Era para estar no ranking 121 Tá Pelo menos E aqui está em 2800 E alguma coisa Não tem aqui valor de mercado Não tem os tokens Que estão circulando Só tem o supply de criação Então a gente consegue os melhores dados Preciso Hoje mesmo Que a Baby Doge É aqui na Koengeko E isso que está acontecendo Prejudica muito A Baby Doge Por que? Porque a Binance é dona do site E agora vamos lá na Binance No Twitter da Binance Mostrar para vocês O que está acontecendo E a minha opinião Sobre o que houve Entre a Binance e a Baby Doge Que eu vou contar para vocês aqui E que eu já compartilhei Lá no grupo do Telegram E a ideia é sobre isso Então Se vocês querem Saber notícia Alguma coisa que eu penso Vão lá no Telegram O grupo está aqui embaixo Na descrição Entrem lá Tem uma galerinha legal Lá no Telegram Entre e conversa Às vezes eu apareço lá E dou a minha opinião E eu tinha falado Que ia fazer um vídeo sobre isso E agora eu vou falar mesmo Primeiramente Eu quero falar aqui Que a Binance Eu acho que está virando Um pet shop Só pode Porque tem gato Cachorro Tem tudo que é tipo De bicho aqui Olha Gato Cachorro E aí Eu já falei para vocês Que eu não vou fazer Mais vídeo disso aqui Isso aqui Não vou fazer mais vídeo Por que? Porque eu já vi Que a Binance Eu acho Na minha opinião Que já desistiu De colocar o Baby Doge Lá na Binance Para que a gente consiga Lá comprar Ou vender Eu acho que eles Não vão listar Mais o Tok Por que? Vou explicar Minha opinião Por que eu acho disso Lembrando que eu comentei Com todos Que estavam lá No Telegram Eu comentei Com todo mundo Que estava lá Primeiramente Vamos entender O por que Que eu acho Que eles não vão listar De jeito algum Por enquanto O Baby Doge Porque eu vou explicar Aqui para vocês É o seguinte Primeiramente A gente viu Que teve muito hype Nas primeiras postagens Sobre cachorros Aí todo mundo Começou a assimilar Até eu mesmo Comecei a assimilar Com o Baby Doge E acreditar Que era aquilo mesmo Mas eu vou Colocar aqui para vocês Que aquilo Com certeza Era a verdade Pessoal Vou voltar Todos os tweets Para vocês entenderem Eu acho que a Binance Na minha opinião Tinha sim Um contrato afirmado Com o Baby Doge Eu acho Que com certeza Eles queriam mesmo Listar o Baby Doge Só que Nisso daí Aconteceu alguma coisa Que a gente não sabe Porque as negociações É entre o criador Do ativo E o CZ da Binance A equipe da Binance Então No meio disso Deve ter acontecido Alguma coisa Que mudou A decisão da Binance Eu acho que nem foi A decisão do O próprio criador Do token O Christian Campisi Que é o criador do token E eu acho que foi A decisão mesmo Da Binance Por algum motivo Eles não quiseram Listar mais o token E vocês vão entender O que eu estou falando E por isso que está agora Falando em português Correto Essa palhaçada Aqui de cachorro e gato Na Binance Para vocês entenderem O que aconteceu Então Eu já falei Isso lá no Telegram Então galera Por que eu não vou postar Mais nada Sobre que a Binance Colocar de cachorro De gato Porque eu acho Que lá no começo Lá no Natal Lá quando começou A gente desconfiar Que ia ser listado O token Do Baby Doge Na corretora Eu acho que eles tinham Um acordo Já meio que firmado Então por isso Que eles estavam fazendo isso Porque se a gente pegar Aqui os tweets Anteriores Esse aqui é o Twitter De 5 de janeiro E se a gente voltar Até o Natal A gente vai ver Que não tinha nada Assim que não nos levasse Acreditar que seria sim Esse aqui Também Isso aqui Que seria sim O Baby Doge Só que eu acho Que daí No meio Dessas negociações Aconteceu Algum desentendimento Entre um desenvolvedor Do Baby Doge E os criadores Do Baby Doge E também O Cizê da Binds Esse Cizê aqui O dono da Binds Para quem não sabe Quem é o Cizê Ele é o Benizê O dono da Binds Que criou a Binds E a gente chama ele de Cizê Porque ele se denomina Cizê Que ele é chinês Então O que aconteceu Olha aqui Vamos voltar mais para trás Um bebezinho Para vocês viram ali Então isso aqui Foi tudo o que aconteceu Nesses Twitter Estavam nos revelando Que era sim Era a listagem Do Baby Doge Então A gente volta bem para trás A gente consegue achar Então está aqui pessoal No Natal O cartão ali Que estava assimilando Com o Baby Doge O B do Baby Doge Então estava tudo Se desenhando O cachorro O primeiro cachorro 24 de dezembro Um dia antes do Natal Então eles tinham Acordo sim Com o criador do Baby Doge Mas Com certeza No meio disso Aconteceu algo O que aconteceu O Hypo demais O Baby Doge O Baby Doge Capitalizou Quase 1 bilhão E 600 mil dólares E com certeza Nisso Pode ser que a Binds Viu que isso Deu muita publicidade Para o Baby Doge E certo Resolveu cobrar Alguma parte Se ela aumentar O contrato Cobrar mais caro Começou a perceber Que esse negócio Já ia ficar bilionário E aí com certeza Eles falaram Alguma Isso aqui pessoal A minha opinião Minha A opinião minha Porque Com tudo que está acontecendo Hoje na Binds Eu não posto mais vídeo De Binds Aqui do canal Sobre qualquer foto Cachorro Gato Animal Eu achei errado Tá Porque não é Mais Não tem nada a ver Tinha um hype Lá no começo Tinha sim Uma listagem Que podia acontecer Porque isso aqui Levava-nos a crer Que era o novo Tolkien Que eles falaram Que ele está O novo Tolkien De cachorro Eles mesmo falaram Lá no começo Vocês lembram Né pessoal Então Eu acho que agora A Binds Está fazendo Essa publicidade De cachorro Versus gato Gato Versus cachorro É só pra Despistar E disfarçar Porque não entraram Em acordo Com o criador Com certeza Do baby doge Com certeza A grana rolou Solta E com certeza A Binds Viu que ia dar Muita grana E com certeza Pediu mais dinheiro Para listar E aí Sabe que Quando ambas as partes Não chega um acordo Não sai do lugar Né pessoal Então com certeza O Christian Campisi Não quis ceder Ele quis ficar Firmar com o primeiro acordo Christian Campisi É o criador do baby doge Ele quis firmar Com o primeiro acordo E não quis Deixar um pé atrás Sendo que a gente Vai ver uns tweets Que ele fez Que ele respondeu Porque aqui Na Binds Virou um zoológico Gato Cachorro Isso aqui é tudo Para despistar Um acordo Que não ocorreu Isso aqui é tudo Para dizer Não Não tinha nada Vê Vamos colocar Gato e cachorro Vamos fazer Um marketing Diferente Para disfarçar Que deu tudo errado Vamos colocar Um ano do tigre Vamos fazer um zoológico Aqui para disfarçar Entendeu Então foi isso que aconteceu Eles fizeram Esse zoológico Aqui simplesmente Porque eles não querem Ter a coragem De pegar e dizer Não entremos em acordo Com o baby doge Não conseguimos Entrar em acordo E não vamos listar Então simplesmente isso Mas isso não É a questão Da gente ficar Pessoal Ficar aí Com receio De investir Em baby doge Muito pelo contrário Tem outras corretoras gigantes Que vão listar Tá Então olha aqui Eles fizeram aqui Ganhou o dog Ganhou o gato É sacanagem Aqui a baby doge Falou Tá A baby doge Falou alguma coisa Aqui Tem eles falando Aqui Olha aqui Vou traduzir Para vocês Verem aqui Arroba Bindse Seria ótimo Se tivéssemos Algum apoio Então é o próprio Aí o desenvolvedor Do token Baby doge Falando que queria apoio Temos mais de Um milhão e trezentos mil Titulares Então O que quer dizer Isso Estão alfinetando Certo Falando Viu Nós tinha um acordo Fechado Vocês não quiseram Fechar Agora vocês ficam De brincadeira De gato e cachorro Entendeu Isso aqui É minha opinião Coloca a opinião De vocês Que a gente está aqui Aberto para todas Opinião de todo mundo Tá Menos xingamento Menos palavrão O resto Vocês podem colocar Em opinião Que a gente aceita Então para vocês verem Como é que funciona As coisas Tem coisa envolvida Nessa história Com certeza Eles tinham um acordo Firmado A Binds E quis aumentar Mais a grana Para quem não sabe Para você listar Um token Na Binds Você precisa pagar Uma taxa Tinha uma taxa Fixa De um valor fixo E quando O Baby Doge Ganhou um hype Muito grande E aí a taxa Aumentou Já quis fazer Outro contrato Aí o desenvolvedor Baby Doge Com certeza Não gostou Então pessoal Eu repudio Qualquer tipo De postagem De Baby Doge Binds No meu canal Aqui no meu canal Era só quando Eu achava mesmo Que ia sair De verdade Essa listagem Tem aí E só vou colocar Coisa da Binds Aqui agora A partir de hoje Só quando Eles deram Uma data Tá Ou um acordo Ali Que vão Sair listagem Se não Aqui no meu canal Eu não Se botaram Foto de cachorro Gato Pessoal Que a Binds Não tô Nem aí Tá Vou falar A verdade Tô Mas nem aí Tenho conta Lá Tenho Conta Na Binds Mas O que eles Estão fazendo Com o token Por isso Que eu pedi Ajuda Para vocês Entrar no Twitter Oficial Que eu criei Que tá aí Na descrição Tá Pra gente Conseguir Bastante Seguidor Lá Chegar 10 mil Seguidor E começar A ir Noutros Corretora Aqui ó Tem tanto Corretora Boa Pessoal Tem Coen Que pode Listar Tem aí Coinbase Que pode Listar O Baby Doge Tem Várias Outros Corretora E a gente Tá aqui Pra isso Pra correr Atrás A Kraken Pra fazer Retweetar Aqui Se juntar Se unir Então Eu peço Um apelo Pra vocês De todos Os canais De Baby Doge De todos Os grupos De Telegram Pelo menos Se não Entrar No No Grupo Aqui Do Do Canal Aqui Do Do Twitter Pelo menos Pararem Aí De dar Moral Pra Bindes Pessoas Tá ficando Ridículo Tá Vou falar Bem a verdade Tá Tá ficando Ridículo Porque Agora Eles estão Ali Tentando Disfarçar O marketing Que Deu muito Certo O marketing No começo Ali No 25 De 25 De Dezembro Até o dia Vamos dizer Dia 10 De janeiro Tava-se tudo Se desenhando Pra listagem Mas de repente Do nada Eu comecei a perceber Que não tinha mais nada a ver Então por isso Que eu não trago mais Fotos De cachorro De gato De Bindes Aqui no canal Então se vocês Verem Em algum outro lugar Não Dê apoio Pessoal Porque Não adianta Vai ficar Isso aí Até o Até esfriar Daqui a pouco Eles vão parar De listar Gato Cachorro E aí Vai acabar Pessoal Tá Não sei Se não é Os últimos Já Que As últimas Postagens De gato Cachorro Eles vão Parar E aí A gente tem que focar Noutras corretoras Kraken Kucoin Robinhood Então A Bindes Infelizmente Eles não Entraram de acordo Estão fazendo Essa Palhaçada De ficar postando Foto de cachorro E gato Pra disfarçar Esse é o meu Ponto de vista E lá no Telegram Muitos acharam A mesma coisa Que com certeza É isso que está acontecendo Então vou ficando Aqui com o vídeo Pessoal É isso aí Valeu Listen